Olá, eu sou a Bia Abdalla, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil. Hoje a aula é muito especial. Eu preparei uma aula de quilting, porque muitas de vocês que me acompanham por aqui, pelo Facebook e pelo Instagram, vivem me pedindo uma aula de quilting. E eu sei que eu vivo provocando vocês com os meus quiltings super elaborados, né? Também sei que toda vez que eu falo que qualquer uma de vocês pode fazer quiltings tão bonitos e melhores do que os meus, muitas não acreditam. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que quiltar não precisa ser um bicho de sete cabeças. E vou mostrar como quiltar com a minha técnica de straight quilting é realmente muito simples. e que qualquer um é capaz de aprender a quiltar com a técnica de straight quilting. Basta querer. Então, separe o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Ah, antes da gente começar a aula de hoje, já separe um caderninho e uma caneta, porque a aula de hoje está cheia de dicas. Nós já fizemos nosso bloco, e agora nós vamos aprender a fazer um quilting usando o pé de máquina de costura reta. Aqui eu tô usando uma manta que eu tinha aqui no meu ateliê. É uma manta simples, que ela tem resina de um dos lados. Então, eu deixei o lado resinado pra cima, mas eu não ativei por ferro. Eu coloquei bastante alfinete pra prender tudo. E coloquei já um tecido que vai ser o tecido do forro dessa minha peça. Então, simplesmente, eu posicionei o meu bloco aqui em cima da manta, pus o tecido, no meu caso, é um tecido liso. Se fosse um tecido estampado, você vai colocar a estampa do tecido virada pra baixo, o avesso do tecido pra cima, a manta, e daí o bloco que você fez. E vai desenhar o desenho que você quiser. Não faça um desenho muito difícil, se você é iniciante, né? Mas você vai desenhar um desenho simples, mas que vá valorizar o teu quilting. Prendi tudo com alfinete de segurança. Somente nessas partes das abinhas, eu prendi com alfinete normal. Só que eu sempre tenho que tirar os alfinetes, conforme a gulha foi chegando perto do meu desenho. Vou deixar numa velocidade bem pequena, e agora nós vamos começar. Primeira coisa que eu fiz, foi pescar o fio da parte de baixo da bobina aqui pra cima. Então, eu tô com dois fios aqui, o fio do topo do trabalho e o fio da bobina. Eu tô usando o fio da mesma cor, é um fio mesclado, que meio que tem as cores de todo o meu quilting. O pezinho da minha máquina tem como se fosse um pequeno V ali naquela parte. Eu vou posicionar aquele V bem em cima do risco que eu desenhei. E vou bem devagar fazendo a costura, que esteja bem posicionado em cima do desenho que eu quero ir. Eu quero vir pra essa gota grande, então eu vou sempre manter ele posicionado ali. E toda vez que eu quiser mexer na posição da minha agulha, eu tenho que sempre fazer isso com a agulha abaixada no tecido. Se eu perceber que eu vou chegar perto de algum alfinete, eu tiro o alfinete pra não correr o risco de quebrar a minha agulha. E aqui, olha, o meu risco tá saindo pra fora. Então, eu levanto o meu pezinho e posiciono de novo o risco pra ele ficar exatamente ali naquele Vzinho do meu pezinho. Começou a sair, vou rotacionar de novo, sempre com a agulha abaixada. Notem que eu faço bem devagar. Eu não tenho pressa, eu quero esse quilting maravilhoso. Então, é só ir devagar. E a primeira dica é acabamentos perfeitos. No straight quilting, nós não damos retrocesso. Nós não fazemos aquele travamento de costura tradicional no quilting livre. Nós vamos fazer o acabamento perfeito. Então, anote aí como fazer um acabamento toda vez que você for iniciar ou terminar um quilting usando a técnica de straight quilting. Agora que eu estou mais ou menos longe do centro, eu vou aproveitar e vou fazer acabamento nesse meu fio inicial. Pra fazer isso, eu só preciso dar um nozinho nesses dois fios. Daí, colocar ele numa agulha e esconder entre a trama do tecido e a manta. Então, eu dou um duplo nó, pego uma agulha. No meu caso, eu vou usar uma agulha de cego, que é aquela que tem abertura na parte de trás. Que daí, eu só preciso colocar ela ali, ó. Antes de puxar o fio, eu tenho que checar se não passou pro lado de trás. E vou fazer todas as gotas. Primeiro, as gotas grandes. Depois, eu vou fazendo as gotas internas até completar todo esse meu desenho. Eu já fiz as quatro gotas externas. Mas, agora, eu vou fazer essas quatro menores e depois as outras. E daí, as outras quatro que estão no outro sentido. A segunda dica é, se você quer que o seu quilting fique perfeito com a técnica de straight quilting, você tem que quiltar numa velocidade que seja confortável pra você. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais fechada for a curva do teu desenho, quanto mais detalhes tiver, mais devagar você vai ter que quiltar. Aí, você vai se perguntar, mas, Bia, o quilting e a máquina é pra ser mais rápida, pra facilitar a minha vida. Mas, se você quer que o seu quilting fique bonito com essa técnica que você está usando o pé de máquina de costura reta, você tem que fazer devagar na hora dos detalhes. E aí, você vai se perguntar, Essa parte do meu quilting eu já terminei. Então, eu vou levantar a minha agulha, vou tirar com uma margem de sobra, porque você vai fazer o acabamento. Quando você puxa, sobe uma argolinha ali, é o fio da bobina. Então, eu trago ele pra cima, vou dar de novo um duplo nó e vou esconder esse fio. Quando eu faço isso, eu tô dando um acabamento perfeito no meu quilting. Esse quilting nunca vai desmanchar, porque eu dei um duplo nó e ainda vou esconder o fio, vou correr por dentro da trama do tecido e só vou cortar um pouquinho mais além. Então, ele vai ter uma margem de fio lá dentro do tecido, pra não desfiar no futuro. O objetivo é você entrar bem exatamente ali onde você saiu com o nozinho, ó. Entra, corre por dentro do tecido, sem sair do lado de lá, checa pra ver se não passou pelo lado de baixo e daí sim você puxa o fio pra cortar essa linha. Olha que bonito que já tá ficando. E deixa eu mostrar o avesso, que é um tecido liso, como que tá ficando. Por isso que tem que tá muito bem alfinetado, pra não começar a enrugar aqui atrás. Agora, nós vamos continuar. Outra dica muito importante que eu tenho pra te dar, principalmente se você é iniciante, se você está começando na arte de quiltar com o straight quilting, comece com projetos mais simples. Nada de colocar detalhes muito elaborados logo no primeiro quilting. E vai evoluindo aos poucos. Você vai ver que em breve você vai estar fazendo quiltings maravilhosos. Agora, eu vou iniciar costurando esta abazinha, que é aquela que a gente empurra e forma essa barriguinha, onde tava solto, lembra? E eu vou costurar bem aqui na beiradinha. Vou, de novo, pescar meu fio. Pra isso, eu seguro o meu fio de cima, vou abaixar minha agulha e vou levantar de volta. Quando eu levanto de volta, além desse fio aqui, que é o fio de cima, eu tenho aquela pontinha de fio, que é o fio de baixo da bobina. Então, eu venho com a minha tesoura e vou pescar aquele fio. Eu tenho que puxar e deixar uma sobra comprida, pra eu conseguir depois dar um arremate. E agora, eu vou abaixar minha agulha de novo, bem exatamente naquele ponto onde eu tinha puxado o fio. Aí, com a agulha abaixada, eu vou pôr os dois fios lá pra trás, pra não me atrapalhar. E depois, quando eu estiver longe dele, fazer o arremate. E agora, bem devagarzinho, eu vou fazer essa costura bem nessa beiradinha desta curva. Esse comecinho, você tem que ir acertando, pra não ficar torto ali. E aí, eu vou levantar com a agulha abaixada e vou fazer essa próxima curva. E aí, eu vou levantar com a agulha abaixada e vou fazer essa costura bem nessa beiradinha. Vou fazer o arremate nesse fio, que era o fio do início, dando duplo nó e escondendo o fio. Da mesma maneira que eu fiz lá naquela parte central. Agora, eu fiz um desenho que vem dali daquela ponta, onde eu parei o meu bico branquinho, até essa ponta aqui. E depois, desta ponta aqui, até esta ponta amarela aqui. Eu vou afastar um pouquinho esse meu alfinete, pra não ficar tão próximo, não correr o risco de eu bater nele. Então, eu vou costurar daqui até aqui e daqui, fazendo uma curva até aqui. É como se eu estivesse fazendo uma costura reta, mas levemente curvada. E daí, o que você está achando da aula de hoje? Se você está gostando do vídeo, já dá o teu joinha, compartilha esse vídeo, porque a nossa meta é chegar em 100 mil inscritos. E eu vou fazer este mesmo desenho em todas as pontas. Então, eu tenho que mirar aqui, que é onde eu quero chegar. Então, eu vou vir suavemente até ali. Quando eu chegar bem no encontro das costuras, do quadradinho amarelo com o quadrado vermelho, eu vou virar sempre com a minha agulha abaixada no tecido e vou fazer esta gotona aqui. E agora, eu vou continuar até o lado de cá. E agora, eu vou fazer esta gotona aqui. E aqui está o nosso quilting feito. E olha a parte de trás desse quilting. Acho que eu vou fazer uma frente de almofada e vou ensinar vocês a fazerem uma frente de almofada dupla face. Quem gostaria de aprender, comenta que tem vontade de aprender como se faz uma almofada dupla face. Que daí eu vou ensinar a partir deste bloco aqui. E daí? Gostou da aula de hoje? Gostou do quilting que eu fiz? Achou que ele foi fácil? Achou que ele foi difícil? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou do quilting de hoje. Será que você vai conseguir fazer? E antes que eu me esqueça, eu tenho uma novidade incrível para você. Na semana que vem, dia 27 de janeiro de 2020, iniciamos a semana de quilting fácil. Será um evento online de 4 dias totalmente gratuito. Onde eu mostro com detalhes a minha técnica de quilting. E durante o evento teremos aulas exclusivas. Para você participar, basta você clicar aqui embaixo no link que está na descrição do vídeo. E se inscrever para participar da semana de quilting fácil. Lembre-se, a semana é totalmente online, totalmente gratuita. Basta você se inscrever. Se você sonha em aprender a quiltar de forma simples e fácil, essa é a sua oportunidade. Então eu te espero lá. E enquanto a semana não inicia, assista também esses vídeos que são sobre straight quilting. Eu tenho certeza que você vai adorar.